Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia pra você que tá começando aí o seu dia já adianto pra você, estamos em obras aqui no canal, tá? Então, o que é que acontece? Só pra você entender talvez o áudio não esteja legal, a imagem não esteja legal, talvez esteja muito legal, porque todo vídeo eu tô fazendo testes então já peço pra você comentar aqui embaixo, comenta aqui o que é que você tá achando, se a qualidade desse áudio tá boa se a qualidade do vídeo tá boa, tá? A gente tá todo dia buscando melhorar pra deixar esse equipamento aí tinindo pra vocês, tá bom? Mas nesse vídeo aqui a gente vai comentar algo sensacional que tá pra acontecer com clubes nordestinos que envolvem também clubes nordestinos com relação à liga, com relação à liga forte a liga forte de futebol, você sabe, só dando um resumo pra quem tá voando é a liga que inclusive o Fortaleza, o Esporte Ceará, eles participam que é a divisão de cotas televisivas, divisão de cotas de transmissão streamer no YouTube enfim, tudo que tá rolando de cota de transmissão de jogos em específico do Campeonato Brasileiro e o que é que acontece? A gente falou semana passada que o investidor Record, a TV Record ela tá negociando e tá muito próximo de comprar inclusive os direitos de transmissão de imagem do Campeonato Brasileiro da primeira divisão do ano que vem com relação aos clubes da liga forte lembrando que a outra liga, que é a Libra, já foi vendida pra Globo, já tá tudo certo é da Rede Globo mas a Liga Forte ainda está negociando seus direitos se você tá por fora, ano que vem, por exemplo, o Fortaleza que joga a primeira divisão ano que vem esse ano, ano que vem, ele já não tem mais as transmissões dos jogos na Rede Globo porque ele faz parte de uma outra liga e essa liga está negociando os direitos então nesse vídeo eu vou explicar pra você que o YouTube está querendo comprar também direitos pra transmitir jogos de graça ano que vem dos clubes que vão estar, óbvio, na primeira divisão aí a gente pode envolver o Ceará, o Fortaleza que já está o Sport que tá brigando também junto com o Ceará pra subir pra primeira divisão e tem uma grana preta nesse negócio só pedir antes de mais nada pra você se inscrever ativa o sininho, deixa o teu like dá essa moral pra gente, estamos trazendo conteúdo e trabalhando muito pra poder munir você de muita informação então dá essa moral pra gente te escreve que você não vai se arrepender aqui a gente bateu a meta de 81 mil inscritos queremos chegar agora a 82 mil inscritos ainda esse mês então ajuda a gente, se inscreve aqui, tá? e vou dar aquela dica marota quer fazer a tua fézinha? aqui ó, Betvip, parceiro oficial do canal do Luna te dá até 600 reais de bônus no teu primeiro depósito pra você fazer a tua aposta, pra você fazer a tua fézinha e você ainda pode entrar no grupo do Telegram e você concorre a sorteios como viagens pra fora do Brasil, já saiu lá TV de 62 polegadas iPhone 15 premiações de até 100 mil reais não perca tempo, o link tá na descrição clique agora, faça o seu cadastro agora sempre bom lembrar só pra maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade use aquela grana que você ia usar pra se divertir fechou? vamos lá, vamos direto pra notícia agora porque o que é que acontece após o sucesso do Paulistão após o sucesso do Campeonato Paulista se você não sabe, o Campeonato Paulista é transmitido pelo YouTube ele comprou os direitos acho que até o ano que vem tem os direitos de transmissão aí fala aqui ó o YouTube faz proposta pra transmitir o Brasileirão 2025 em 2025, como eu expliquei pra vocês ano que vem, a Liga Forte que é a Liga aqui, o Fortaleza tô falando dos principais, tá? que a gente comenta aqui que é o Fortaleza, o Ceará, o Esporte mas tem outros clubes também que se tiverem na primeira divisão ano que vem vão poder usufruir dessa cota também tá? mas vamos lá plataforma de vídeo gratuitos negocia ampliar futebol ao vivo a extensão é exibir um jogo por rodada a intenção do YouTube aí como é que fala aqui ó a matéria fala o seguinte o YouTube formalizou nesta última terça-feira uma proposta pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da Liga Forte União a intenção é exibir um jogo por rodada e repetir o sucesso alcançado com o Campeonato Paulista a Liga Forte União trabalha em uma divisão de direitos com a Recó que formalizou proposta no início do mês não se opõe ou seja, só pra você entender Luna, mas deixa eu só entender o que é que tá rolando aí me explica com calma aqui a Liga Forte ela tá vendendo os direitos pra Recó então o YouTube ele também vai comprar e vai transmitir o mesmo jogo da Recó no YouTube isso e quem vai escolher aonde vai assistir é você que consome o produto que tem que ser assim aí vai ter uma transmissão no YouTube da Recó você vai ver qual a melhor pra você assistir isso é um ponto o outro ponto que você pode pensar isso vai dar certo Luna? dá já vem dando certo no Campeonato Paulista o Campeonato Paulista foi transmitido pela Recó e foi transmitido pelo YouTube também então os dois tiveram essa parceria e foi uma parceria de sucesso inclusive a Recó que vai pagar quase 3 bi por 5 anos de transmissão é 2.8 alguma coisa quase 2.9 pra ser um pouco mais próximo da exatidão então eles já tem essa parceria então não seria um problema qual o valor que eles querem pagar? o valor que o YouTube oferece é de 230 milhões anuais e quer fazer um contrato de 3 anos ou seja 2025 2026 e 2027 seria transmitido jogos no YouTube toda semana a Recó vai ter um jogo em TV aberta e esse toda rodada desculpa a Recó vai ter um jogo em TV aberta e esse mesmo jogo também vai estar no YouTube aí você vai escolher aonde você vai assistir qual é a sacada interessante disso aqui gente? a gente precisa entender dois pontos o clube que tem maior torcida hoje nessa liga é o Corinthians o Corinthians faz parte desse grupo que tá o Sport que tá o Fortaleza que tá o Ceará e tá outros clubes daqui a pouco eu vou lembrar todos os clubes aqui pra você ficar por dentro disso só que nesse momento o Corinthians ele tá na zona de rebaixamento então o que é que acontece? esse contrato ele tá pra ser fechado ainda esse mês de agosto tanto da Recó quanto o do YouTube estão correndo pra fechar esse contrato ainda esse mês e aí os clubes vão ter cinco anos com a Recó e vão ter três anos de contrato com o YouTube e aí onde é que tá a sacada da grana? essa grana ela vai ser rateada pra quem tá na primeira divisão se o Corinthians for rebaixado vai sobrar mais grana pra quem tá na primeira divisão então são isso aqui eu tô falando óbvio né sem tá lendo o contrato sem tá lendo aí o que rege esse acordo da Recó do YouTube com a Liga mas a verdade é que a Recó e o YouTube não vai pagar um dinheiro pro Corinthians pra não transmitir o jogo né o Fluminense também é outro time que tá nessa Liga e o Fluminense também tá na zona de rebaixamento inclusive eu acho que o Fluminense tem até mais chance de rebaixar do que o Corinthians então é uma grana que se a gente colocar no papel aí são quase setecentos milhões de reais que vai rolar pra esses clubes que estão nessa Liga Principal isso é muito benéfico tá gente isso é muito benéfico por quê? porque além da injeção de grana que já vai acontecer com relação a Recó né também vai acontecer com relação ao YouTube agora a gente precisa lembrar um ponto todos os clubes da Liga Forte já receberam estão recebendo parcelados já adiantaram enfim mas venderam vinte por cento da sua cota por cinquenta anos então tudo que os clubes receberem nos próximos cinquenta anos de cota televisiva vinte por cento fica pra esse investidor é sempre importante a gente deixar isso muito claro talvez eu acho que eu não vou estar nem vivo quando esse contrato acabar sabe de tanto tempo que é cinquenta anos tá mas não deixa de ser mais uma grana interessante que vai cair no bolso aí do esporte se for pra primeira divisão do Ceará que vai conseguir ir pra primeira divisão e do Fortaleza que já tá garantido na primeira divisão já tá com a pontuação inclusive brigando pelo título e já tá com a pontuação que já basicamente quase elimina qualquer chance de rebaixamento eu quero saber a tua opinião comenta aqui fala o que você achou desse assunto eu vou trazer depois de outros vídeos à medida que esse negócio for se desenvolvendo à medida que a gente for trazendo mais informação eu vou atualizando vocês aqui só quero lembrar também que essa matéria foi da Folha de Pernambuco que a gente leu aqui essa matéria aqui que a gente leu no print aqui tá bom pra deixar os créditos aí o pessoal que tá trabalhando comenta aqui o que você achou e é claro que aqui é porque eu tô voltando vou deixar um vídeo aqui no card pra você assistir também que completa essas informações contra a água aqui e se ficou até o final do vídeo te escreve tá bom obrigado fiquem com Deus é nóis tchau 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 tchau